E aí galera, beleza? Fervats aqui, bom galera Estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E galera, estamos aqui Com uma possível série nova Tudo depende de vocês Galera, então se vocês querem Essa série nova, deixa o seu like E vamos explicar aqui Como que funciona, galera Estou aqui no Minecraft normal, na 1.10 E estou com um mod Muito especial pra mim Um dos meus mods favoritos Que é o Tropicraft O Tropicraft o que é? É um mod do Minecraft Que ele adiciona um novo mundo Uma nova dimensão Que é a dimensão tropical Onde tem vulcões, tem monstros especiais Tem peixes, tem várias coisas Tem aldeias muito doidas E antes de tudo Vamos preparar nossas coisas Para ir para essa dimensão Você deve estar perguntando Você acabou de começar o Minecraft Como que você vai pra essa dimensão já? Então, meu amigo A questão é simples Meu amigo, é simples Bom, a gente começando aqui O mundo, ó O que a gente vai precisar é de Desse negocinho aqui Bambu A gente vai precisar de ovelha Que eu estou vendo ali Algumas ali Eu espero que dê certo E precisamos de uma espada Beleza? Então a gente precisa de uma espada E tudo o resto São artifícios naturais Beleza? Então, ó Vem pra cá Vamos tentar fazer rapidinho, né? Porque como vocês sabem Como na verdade Alguém não deve saber Mas a gente só consegue ir para o Tropecraft Quando tiver É... Ficando tarde Quando o sol se pôr Então, ó Tá quase meio dia Quando o sol se pôr A gente consegue ir para o Tropecraft Beleza? Eu vou tirar aqui um pouco de bambu Ok, tira um pouquinho de bambu A gente não vai precisar de tudo Mas é bom tirar um pouquinho do bambuzito A gente vai precisar de abacaxi Calma É porque dropou a sementinha Mas cadê? Aqui, boa Ótimo Que isso daqui são cubinhos de abacaxi Aí agora a gente vem para cá A gente vai ter que quebrar um coco Ó o coquinho Ó o coquinho ali Eita, tá A gente vai ter que escalar aqui Quebra o coquinho E quebrou o coquinho Beleza Quebrou o coco A gente vai precisar de um cubinho de abacaxi Um coco E três lãs Beleza Pã Pã Ok Pã 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 Três lãs Só que A lã branca, se não me engano Não dá Aqui não Vamos Calma, cadê a crafting table? Que eu tinha uma crafting table Tá pra Pra Cá Beleza Se não me engano é assim o crafting Vamos ver Tá A branca não dá, beleza Então a gente vai precisar pegar Rosas 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 Porque as cores que dão, se não me engano, são É Vermelho, amarelo E Verde Não sei Tá Vermelho e amarelo A gente precisa achar o vermelhinho 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 Ok Ok Pinta aqui Pintou Beleza Vamos já fazer outro negócio aqui Ótimo Cadê o sol? Beleza Já passou um pouco do meio dia Mas tá tudo certo Tá tudo certo Beleza Galera Voltei aqui Eu tô com a minha cadeirinha de praia Agora o que eu vou precisar fazer É Uma canequinha Aqui 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 Beleza Pina colada Ótimo E Se não me engano Eu acho que Está pronto A gente só precisa esperar Ficar Entardecer E aí a gente já pode ir Para o mundo de Tropicraft É muito interessante o mundo de Tropicraft Porque todos os itens Que a gente vamos usar São Tropicais A gente não vai poder usar itens normais Se não me engano Acho que só Tipo madeira Coisa assim Mas os outros São só itens do Tropicraft Então eu tô pegando aqui Um pouquinho de recurso Porque não é como a gente Vai ter que esperar De qualquer jeito Vamos pelo menos Levar um pouco mais de comida Um pouco mais de Uma preparaçãozinha a mais Né galera Então quando tiver Entardecendo Eu volto Beleza galera Tá ficando de dia Tá ficando de noite Então ó Tome a pena Opa Olha só Estou indo para os Tropicrafts Eita Não se esqueça de segurar o seu fôlego Bom gente Como pelo jeito a gente voltou Para o portal Então a gente bebe a pina colada E entra aqui Opa Agora foi Agora foi Beleza Ótimo Estamos em Tropicrafts Galera Finalmente Tem um baúzinho aqui E a Enciclopédia Trópica Olha só Página não achada Ó Bambu Ok Então aqui é meio que um guia das coisas A gente tá de noite Porque como a gente vê aqui no entardecer Tá meio de noite Mas olha A gente já tá do lado de um vulcão Ok Dá pra perceber que tem uma árvore zona ali Tem um Creeper trópico aqui Se não me engano eles são gente boa Né Creeper Beleza? Na verdade não! Ah eu esqueci Ele explode flores Mas nossa que medo galera Que medo Não eu fiquei com medo Ok Tem limões Limões Porque se tem lim Se a vida tirar limões Faça uma limoneira Faça uma limoneira Beleza Eu não quero explorar muito Porque eu quero deixar mais para o próximo episódio galera Que fruta é essa? É Lima Limão e lima Pra mim é limão Eu acho que deve ser outro tipo de limão Deve ser outro tipo Bom vamos dar uma subidinha aqui Eu só quero dar uma olhada No vulcão Lembrando galera Que os vulcões Podem sim Entrar em erupção Não é só porque tá aqui Que tá todo mundo no selvo Não Eles podem sim entrar em erupção E tem até vulcões Que já são Ativos Esse daqui provavelmente Deve estar meio adormecido Mas ele pode voltar E É Sofrer a erupção Ok Tô fazendo aqui É o parkour né galera É o parkour Dos broco Eita Ok 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 Vamos Ok Ok Tá difícil galera Tá difícil Tá difícil Subir aqui tá difícil Um esqueleto lá embaixo já me viu Calma aí Beleza 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 Tamo terminando Tamo terminando De subir galera Tamo terminando Tamo terminando Tá chegando Tá chegando Ó o barulho Você escutou? Ok 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 Calma Eu não tenho bloco não? Não tenho bloco Se não me engano Isso daqui dá pra fazer bloco? Dá Bamboo bundle Ótimo Beleza Faz isso daqui Não é mais fácil? Ok Tá Tem uns buracos Ok Olha só Galera Tem vários macaquinhos aqui Ok Vamos 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 dar pra eles aqui Pra algum macaco Se não me engano Tem um negócio de você dar Eu não sei se Se você dava bebida Pro macaco Ou se era o O negócio pro macaco Ok 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 Tudo certo Mas olha só Que doido vulcão Galera Que Doido Galera É bom É bom não ficar muito aqui Vai que a gente Sofre alguma coisa Toma uma pinacoladinha aqui Beleza Só pra Só pra acabar com Com a fome Eita galera Olha só Que Doido Essa região A gente teve um ótimo spawn A gente spawnou num lugar muito bom E o mais legal é que Olha a raia Caraca Galera Olha só Que lindo Não Esse mod aqui galera É lindo Demais As coisas aqui São tão lindas Lembrando que tem até Tipo Novas Tem as aldeias Como se fosse vir As NPCs Só que são do Dropcraft Muito doido galera Muito doido Mas galera Eu vou ser o vídeo por aqui Se vocês quiserem que eu continue com essa série Deixem aí nos comentários E é isso né gente Até o próximo vídeo Falou E vamos matar esse esqueleto aqui Só pra Só pra encerrar Só Vem esqueleto trópico Isso não é para pra mim Eu sou da cidade meu amigo Beleza Dropou um ossinho Tem vários itens novos Tem lanças Tem várias coisas Mas é isso galera Até o próximo vídeo Falou